É durante o período chuvoso que os casos de viroses aumentam de forma considerável. Por conta do aumento das infecções, a população procura redobrar os cuidados com as medidas de prevenção. Principalmente fazendo atividade física, a gente está vindo da atividade física agora por conta da imunidade. Eu mesmo fui vítima durante nove dias da virose da mosca, então foi bem complicado. Foi assim, algo que a gente chegou ao médico e me disse, olha, virose da mosca, então você tem que ficar em casa. Então foram nove dias que a gente ficou sem trabalhar. Então assim, principalmente a questão de atividades físicas, alimentação, porque realmente é perigoso por conta dessa mudança de temperatura. A gente começa o dia com 22 graus e quando dá duas, três horas depois está 30, 30 e poucos. Então é bem complicado, a questão da imunidade é o fato principal. Aqui a gente faz o máximo que a gente pode, né, usa máscara, né, álcool, álcool gel, tudo, higieniza tudo bem direitinho. E as pessoas ainda hoje aqui no ambulatório, o pessoal está pedindo para usar máscara, né. E eu vejo que, como você sabe, que esse período de chuva, ele é muito propício a esse tipo de doença, né, e a gente tem que evitar o máximo, né. Dados do Serviço de Vigilância Epidemiológica revelam que nas últimas semanas houve o aumento do número de casos de viroses na capital. Diante disso, a Fundação Municipal de Saúde faz um alerta sobre as principais doenças registradas neste período. Normalmente a gente tem um discreto aumento de doença diarreica no início do ano, janeiro, fevereiro, por conta de alterações, muita água e também é aquela história que vocês falam muito, que é a diarreia da mosca, né. Isso aí não é que a mosca, ela provoque, mas é que ela é um vetor que ela pousa em áreas sujas, em fezes, em sujeira, em lama e pode pousar na nossa água, no nosso pão, no nosso almoço, nas nossas verduras, né. E isso, quando ela pousa, ela pode levar tanto vírus como bactéria que podem levar a diarreia, né. E aí, nesse grupo, a gente tem os rotavírus, que são reconhecidamente vírus causadores de diarreia e que atingem com muita frequência crianças menos de um ano. Mas nós temos uma vacina que é iniciada nessa faixa etária de menos de um ano para proteger as crianças contra a diarreia. A gerente de epidemiologia da Fundação Municipal de Saúde também esclarece que, caso os sintomas se agravem, é preciso buscar atendimento médico de urgência. Quando ultrapassar três, quatro evacuações, ou se essas evacuações tiver catarro, tiver muco, tiver sangue, sempre procurar já o serviço de saúde. Os sinais são aqueles que a pessoa, quando está começando a desidratação, apresenta sede intensa, mal-estar geral, fraqueza, as evacuações aumentam, né. E aí pode aparecer essas outras complicações, raja de sangue ou muco nas fezes. Então, nesses casos, sempre procurar o serviço de saúde. Obrigada. Obrigada.